Nossa vida tem uma boa vibe Nossa vida tem uma boa vibe Não importa se custas tem uma nova vibe Churuka matakelu ya inu Shikwembu shingiki madimbo Namuta ni wanganu hainu Itakile ibasili ambilo Churuka matakelu ya inu Shikwembu shingiki madimbo Namuta ni wanganu hainu Itakile ibasili ambilo Esa partida nuzimbala Desde os putes teus mudala Desde os dresses dos putes Jantei o brilho da capelana Sobre o som dos karinganas Muita fé e de esperança Transmite a resistência com fé É nossa essência Churuka Checa só nossa alegria A paz e a harmonia Aqui em demasia em todos os nossos estados Sempre euforia Olha sobre aqui meu bro Alegria Churuka matakelu ya inu Shikwembu shingiki madimbo Namuta ni wanganu hainu Itakile ibasili ambilo Churuka matakelu ya inu Shikwembu shingiki madimbo Namuta ni wanganu hainu Itakile ibasili ambilo Nossa vida tem uma boa vibe Não importa a circunstancia Tem uma nova vibe Bons amigos é uma cena nice Não importa a circunstancia Tem uma nova vibe Nossa vida tem uma boa vibe Não importa a circunstancia Tem uma nova vibe Bons amigos é uma cena nice Não importa a circunstancia Tem uma nova vibe 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 Ibasili ambilo Churuka matakelu ya inu Shikwembu shingiki madimbo Na muta ni wanganu haindo Itakile ibasili ya milo Chubuka matakelu ya ilu Shikwembu shindigi matimbo Na muta ni wanganu haindo Itakile ibasili ya milo Chubuka matakelu ya ilu Shikwembu shindigi matimbo Na muta ni wanganu haindo Itakile ibasili ya milo Obrigado.